E aí 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 Batei um, batei um, correu pra aí, ó, sai, ó, sai do atinho, ó Boa Batei, cara, que bebeu Batei, movimentação É cara bem que nasce de bolinho, cara Batei, você vê? Ô, Phil Eu não tiro pra cá, cara, meu Deus Batei, batei Batei, três, duas, cara, que bebeu Batei, não, duro Batei, cara, que é ó Agora vai, 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 foi, tal Vot Euro 2 Vai, escudo Aí não ó 17 delegation Eliminatação, que foi levada Ok, ok Já vai atingar, só vai atingar Lá Mãi, não tá사�ле, ela não tem lá O que é isso? O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri